Bom dia, lindezas! Mais um vlog começando aqui no canal com a pessoa o quê? Com a cama nas costas! Com a cama nas costas, gente. Acabei de acordar e eu vou levar pra vocês... E eu vou levar vocês nesse dia comigo, tá bom? Vem comigo! Tô aqui deitadinha na minha cama E a pessoa tá como do meu lado? Tá como? Meu Deus do céu! Quem é casado com músico, gente, levanta a mão É assim que a pessoa conta Gente, hoje é dia de faxina na minha cozinha e eu vou mostrar tudo pra vocês Mas antes eu preciso dar uma saidinha e eu também vou levar vocês Vou mostrar todo o meu dia pra vocês Agora primeiro eu vou preparar um cafezinho da manhã, sem café, né? É café, é um ótimo dizer Café da manhã de hoje, panquequinha de banana, gente, com canela Muito delícia E já estamos saindo, gente Tô aqui com o meu esponso Naquela hora vocês só viram o violão Nós já estamos indo lá resolver um negocinho da igreja, né? A gente vai buscar umas revistas DVD, né? Então a gente vai lá rapidinho e depois vão voltar porque eu tenho uma cozinha pra fazer faxina Ai, gente, ai, não acredito O ânimo tá... não tá E ainda mais porque tá frio e eu vou mexer com a geladeira hoje Porque a minha geladeira, ela não é frost free, né? Como é que fala? Frost free ou... Frost Frost free, gente, nem sei falar o negócio A minha geladeira, ela não é dessa E ela só precisa ser descongelada duas vezes ao ano Mas mesmo assim eu queria que não tivesse, né? Também a bichinha tem nove anos, né? Quando eu comprei, tinha acabado de lançar essas coisas de frost free Então ela não tem isso Ai, quando eu tinha que ir em casa, eu preciso faxinar ela Já deixei ela desligada desde ontem, gente Tá muito frio pra mexer com a geladeira, né? Mas eu tenho que mexer, fazer o quê? Chegamos no shopping, gente Bora lá Estamos aqui no Amigão procurando uma portinha pra colocar lá em casa Por causa dos cachorros Vamos ver se é um barato Nossa, aqui é barato É barato Só que tem um barato Gente, eu tô pirando nessa loja Olha esses quadros, que lindos E olha, só 4,99 Olha esse, 7,99 Que lindo, vai confiar Peraí que o Elio postou alguma coisa Ai, que lindo Imagina que chique botar isso daí na mesa, numa cesta, né? É, frutas de ouro Venhamos aqui com a esposa que vai ver o carro de corrida de verdade Que tá exposto aqui no shopping, gente Nada mais, nada menos do que na livraria Ai, amor Nossa, você quer ver Ai, lindezas, não vai ser hoje sábado que eu vou fazer o vídeo de faxina da cozinha Eu só vou limpar mesmo o congelador Porque eu já desliguei, já botei pra congelar São quase 3 horas da tarde agora que a gente vai chegar em casa Então não vai dar pra eu filmar hoje Mas aí eu vou... Tava aqui pensando, eu vou continuar gravando esse vlog Vou gravar hoje, sábado, domingo e segunda Tem uma baguncinha ali, ó, que eu passei lá na minha mãe pra pegar o tabuleiro grande dela Porque eu preciso fazer uma torta salgada Bom, gente, cheguei em casa Fiz um almoço, assim, super rápido Improvisei com o que eu já tinha E agora é a hora de pegar essa cozinha O que que acontece? Eu não vou poder fazer a faxina, como eu falei pra vocês Porque já está tarde E eu preciso fazer uma torta salgada A torta salgada eu não vou mostrar aqui pra vocês Porque eu vou gravar um vídeo mostrando peço a passo de como eu faço E vou faxinar essa bendita aqui, a geladeira Que ela está... Horrível de suja E tenho que lavar a louça, né, do almoço Organizar as coisas aqui Tenho umas baguncinhas pra arrumar E vou mostrar tudo pra vocês Gente, essa bagunça aqui está enorme Porque ali eu estou com o material da torta que eu vou fazer E enquanto isso eu vou faxinar esse congelador Como eu falei pra vocês Meu congelador não é frost free E eu coloquei ele pra descongelar Então eu vou ter que tirar tudo isso daqui de dentro Pra fazer a faxina Só que antes eu vou dar uma lavadinha nessa louça aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tem uma loucinha em tanto aqui Pra poder lavar Beleza, já lavei a louça Já ferventei a salsicha Que eu vou fazer uma torta Tipo um cachorro quente, né Mas é uma torta Agora vou começar a picar as coisas pra fazer o molho Tchau 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 Gente, sério Pensando seriamente em trocar essa geladeira Minha geladeira já está bem antiga Mas ela funciona perfeitamente Ela tem 9 anos, né A idade do meu casamento Mas, gente Descongelar a geladeira Eu acho que é coisa do passado, né Eu acho que eu estou vivendo isso muito Eu sou uma pessoa que eu gosto de tecnologia Então, estou pensando seriamente em trocar E até mesmo porque eu não estou achando que ela está combinando com a minha cozinha A minha casa é uma casa nova, né Eu morava de aluguel Quando nós casamos E nós nos mudamos pra cá Nossa casa própria tem pouco tempo Então nós ainda estamos terminando Tanto que vocês podem ver que eu ainda não tenho armário Ainda não tenho sugar Ainda tenho bastante coisa pra fazer na minha cozinha Nós fizemos só os móveis de baixo Mas tem muitas outras coisas pra fazer aqui E a geladeira Eu fui deixando Porque tem outras prioridades, sabe Aí agora eu estou pensando seriamente em trocar Mas aí vamos ver, né Enquanto isso a gente pena duas vezes ao ano Olha, gente O esposo veio aqui e conseguiu tirar tudo Agora é só limpar aqui embaixo Hora de me arrumar, gente Eu fiz esse vestido pra usar hoje Olha que lindo Com essa estampa preta Com essas florzinhas em rosê Ai, é lindo, gente Com marrom Só que está tão frio, gente Tão frio Que eu acho que eu não vou conseguir usar ele Não sei Estou pensando em mudar Olha a gaveta dela, gente Estou indo arrumadinho Fiz uma organização aqui Esses dias Etiquetei tudo, olha Eu estou pensando aí Com esse lã aqui Está muito frio Olha, gente Ficou prontinho Ele fica assim rachadinho Mas eu acho que fica legal O estilo dele, né Fica rachadinho Ele não fica inteiro Mas, gente Fica muito gostoso Lindeza Já estou pronta Olha Minha cozinha está limpinha E a minha torta está aqui já prontinha Que eu vou levar Eu coloquei esse lenço aqui Coloquei essa linha E coloquei essa calça aqui Que não é uma calça leg Uma calça estilo diz Que parece leg Com a minha bolsa Amei mais ou menos Mas é o que tem pra hoje Vou colocar uma botinha Que o meu esposo me deu De dia dos namorados Por hoje é só, lindonas E até amanhã Até amanhã, domingo Bom dia Segunda-feira na rua Gente Não deu pra falar com vocês antes Estou indo fazer limpeza de pele E vou levar vocês comigo Gente, estou atrasada Demorei um século Passando vaga para estacionar Mãe, eu cheguei Estou cansada Acho que é aqui Estou sem mudar É porque ela mudou de clínica Estou perdida Deixa eu ver se é aqui Achei Achei Gente, olha Já estou vermelha Acabei de tirar Tudo que não me pertence Né, Fabi? Todos os cravinhos Eu estou aqui na Fabi Olha, Fabi Minha esteticista linda, gente Ela é maravilhosa Ela faz vários procedimentos Né, Fabi? A gente está conversando aqui Sobre fazer outras coisinhas E é aqui na minha cidade, gente Super indico Né, Fabi? A gente está fazendo uma limpeza, né, Fabi? Isso Hoje a gente está preparando a pele dela, né? Aí está fazendo uma limpeza de pele Para daqui uns dias Daqui uma semana e pouquinha A gente vai estar marcando um pilho Né? Um pilho em químico Né, Estela? Estou super empolgada Depois a gente vai fazer outros tratamentozinhos E eu vou mostrar tudo para vocês Tá bom? Tchau Tchau, gente Lindeza Acabei de sair da Fabi Meu rosto está um pouquinho vermelho Mas é por causa, né? Que tira os cravinhos Mas... Daqui a pouquinho sai Agora eu vou pegar o carro E eu estou indo Eu vou aproveitar e vou almoçar Na minha mãe Olha, aqui dá para vocês verem melhor um pouquinho, ó Fica um pouquinho vermelhinho, né? Porque foi retirado os cravinhos Que estavam E daqui a pouquinho vai ficar Limpinha, gente A pele fica maravilhosa Hoje eu ainda tenho muita coisa para fazer E eu queria continuar a faxina da casa Que eu falei para vocês, né? Então, bora lá Lindezas Eu vou contar para vocês Que eu... Espera aí, gente Estou toda arrepiada Eu cheguei em casa Tem um tempinho Já está de noite E... Gente Eu esqueci o meu celular Dentro do carro Eu fui no centro da cidade Resolver umas coisinhas Com a minha mãe E aí, gente Esqueci o celular Dentro do carro Então eu não filmei nada Fomos em lojas de tecido Um monte de coisas Poxa Eu não consegui mostrar para vocês E agora Eu cheguei em casa Fiquei aqui uma horinha Tirando Para poder responder O vídeo que acabou de aoar E postar fotinhas No Instagram E agora eu estou dando Uma organizaçãozinha Já organizei meu sofá Estou dando uma organizaçãozinha Aqui na casa Para poder eu fazer A janta já já, né? Então Não deu para mostrar para vocês Desculpa aí Gente Vou começar a cozinhar agora Já organizei a bagunça Do meu closet E agora eu estou aqui Escolhendo o feijão Para poder cozinhar Eu queria ver Tem uma panela de pressão Diferente na internet Ela tem uma tampa Bem fechada Eu queria saber se Se ela é mais rápida Alguma de vocês tem? Para poder me dizer Se ela é mais rápida Se vale a pena Porque ela é bem cara Não sei se vocês sabem Qual que eu estou falando Eu vou deixar a foto Aparecendo aí no cantinho Para vocês saberem Qual é Gente Alguma de vocês tem? Vale a pena? Vocês acham? Porque Eu não vejo ninguém Falando sobre ela Então se vocês souberem Se quiser me ajudar Me agradeço Ainda estou vermelhinha Gente, ó Mas agora é só o nariz O daqui já melhorou bastante E gente Minha pele está muito lisinha Muito gostosa Então é isso, gente Eu vou cozinhando aqui E vou mostrar para vocês Qual vai ser A jantinha de hoje Oi, lindezas Olha o que aconteceu Acabou a luz Gente Meu amor A gente mora aqui Há uns 3 anos Na nossa casa É Muito difícil Isso acontecer E aconteceu hoje Ainda bem que eu não estava Sozinha, gente Porque Eu sou medrosa Agora nós estamos o que? A luz de velas Né, vida? O esposo está acendendo a vela Para a gente terminar De fazer o almoço A janta O almoço? A janta E no sábado a maior Ele tomou banho E eu ainda não tomei banho O que que eu vou fazer? Gente A água estava quentinha A água estava quentinha, né? Gente, como é que eu vou tomar banho? Gente, está muito frio E eu vou ter que tomar banho É ruim que eu tomo banho gelar, gente Eu tomo banho amanhã Mas eu não tomo banho Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Eu não vou tomar banho gelado, não, gente Não vou mesmo Ai, que nossas lâmpadas de hoje Ai, meu Deus Olha só Foi um rastro de fumaça fazendo, vida É mesmo Olha lá Está brincando com a vela Tem tempo que a gente não usa vela Para quando falta luz, assim Porque realmente Nossas velas Tem o que? Tem uns 3 anos Ou mais, né? Ou mais Que a gente usava muito na outra casa Na casa que a gente morava de aluguel Eu costumava faltar luz sempre Mas aqui quase não falta, gente Essas coisas acontecem, né? Quando a gente está fazendo vlog Gente, sabe o que é mais engraçado? A gente tem lâmpada de emergência Mas está descarregada Gente, a gente nunca carrega Porque nunca precisava A gente carregava muito antigamente Mas agora A gente nunca precisa Então Tem que acender vela, né? Ainda bem que tem vela Porque senão o negócio estava feio Gente, e como é que eu vou cozinhar, né? Para que está mais clarinho, ó Vou fazer a comida aqui Estou fazendo Já fiz O arroz Agora estou cozinhando o feijão Que eu falei para vocês Aqui eu tenho Um palmito Que veio da roça Do meu avô Do sítio dele Minha mãe trouxe para mim de lá E aí Eu queria fazer hoje Mas sem luz, né? Não vai dar Vou ter que guardar Porque eu ainda tenho que tirar Essa parte de cima dele Para usar o miolo Então não dá, né? E continuo aqui Sem luz fazendo janta Ligamos para light E a luz no nosso bar Só vai voltar daqui Em uma hora e 43 minutos E a gente assistiu Uma Netflix Mamou Um seriadinho hoje, né? Não deu Muxou, não deu Não deu Não deu para assistir o seriado Não sei o que será que aconteceu Deve ter acontecido Alguma coisa séria por aí Algum caminhão Deve ter levado um poste Não é possível Uma hora e 43 minutos E continuamos sem luz? Continuamos Mas o jantar saiu, né? Vida A luz de vela A luz de vela Ó, vamos jantar A luz de vela, gente Que sim Olha Como vocês gostam de ver, né? Qual foi o jantar Já que eu mostrei para vocês Vocês sempre falam Ah, Estela Pois não mostrou o jantar Pois é, vou mostrar, ó Arroz, feijão Couve Refogadinha Giló Amo giló, gente Giló cozido Tomate Bifinho E é esse, gente O jantar de hoje Bem simples, né? Dia a dia E, gente, eu não sei Se ainda vai ter carga Para eu continuar fazendo esse vlog Porque minha bateria está Acabando de se dar E não tem luz E eu ainda não tomei banho E eu aguardo ansiosamente A luz para eu tomar banho Gente, sério Se essa luz não chegar Eu vou esquentar o nágua Para eu tomar banho Nossa vida Quando você ligou isso Eu achei que tinha chegado a luz Caraca Chegou a luz, gente Nossa, ficou ótimo Então, eu acho que, né? Pelo tempo que a light deu Que a luz vai chegar Acho que eu vou ter que esquentar Uma armonha Botando aí um baú De tomar um banho Não vou poder tomar o meu banho O bichinho na parede Muito adulto você, vida Por isso que eu te escolhi Então, tá bom, gente Deixa eu comer Tchau Vida, eu não mostrei Nossa vida Que prato de peão Pera aí Deixa eu mostrar O prato de peão dele, gente Deixa eu Deixa eu virar aqui Para vocês Quem é que não vai dormir Sem tomar banho Chegou a luz, gente Vida do de peão dele, gente Tchau.